Bem-vindos ao nosso quinto workshop, se não estou em erro, desta vez dedicado ao arquivo.pt, vai ser feito pelo Ricardo Basílio da EFCCN, que muito gentilmente aceitou a nossa proposta para vir cá fazer este workshop. O Ricardo Basílio é curador digital e informador no arquivo.pt, já é uma cara bastante conhecida aqui das pessoas aqui da casa. Ele integrou a infraestrutura recio para as mobilidades digitais, é mestre em ciências da documentação e informação pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, trabalhou na Biblioteca de Arte da Fundação Carlos Lubeca e no seu documentação de doutoramentos aqui da nova EFCCN. Por isso, já é um velho conhecido aqui da casa. Sua área de interesse tem, digamos, foca-se mais na área da preservação digital e das humanidades digitais, como já tinha dito. Qual foi o nosso objetivo de fazer este workshop e convidar o Ricardo e, digamos, qual é o nosso propósito? O nosso propósito tem a ver com esta questão mesmo da preservação digital, da sustentabilidade digital. Porque a questão dos sites, da criação de sites, é uma coisa que durante o período de investigação e dos projetos e das possibilidades de investigação, até dos próprios investigadores, é algo que é muito recorrente. Só para vocês terem uma ideia, aqui na nossa infraestrutura temos à volta de 360 sites ativos alojados, que não é coisa pouca. No entanto, há aquela questão que, pronto, estamos a falar de sites que muitos deles já têm mais do que uma década, e há sempre aquela questão, o que é que vamos fazer com estes objetos digitais, num prazo de 5 anos, 10 anos, 15 anos, como é que podemos manter vivos, ou pelo menos, os conteúdos adessíveis e inadispedíveis, sem que desapareçam? Então, foi essa, digamos, o nosso foco, que é vir o Ricardo e mostrar uma, digamos, das ferramentas que são, digamos, fornecidas para o CCN, a nível gratuito, e que para algumas situações, não, digamos, não corre todas as possibilidades, mas para algumas situações é um foco muito importante, tanto a parte do arquivo.pt, como, como o Ricardo vai sem dúvida falar, do memorial do arquivo.pt, que é uma ferramenta também importante, e mantém-se não só o site, mas também o domínio do site. É essa a grande mais-valia dessa ferramenta. Portanto, por isso, sem mais demoras, vou passar a palavra ao Ricardo, e até já. Obrigado por esta apresentação. É, de facto, um prazer estar aqui, a apresentar o arquivo. E é com muito gosto, nós temos muito gosto que as instituições convidem o arquivo para se dar a conhecer, porque faz falta, se virmos aí pelas instituições, fizessemos um inquérito, o arquivo não é assim tão conhecido como deveria, porque realmente é uma ferramenta, e dou e congratulo o Núcleo de Desenvolvimento Digital da Investigação para esta iniciativa de preservação dos dados, em geral, e também pela inclusão do arquivo.pt entre essas ferramentas, que como foi dito e bem, é mais uma ferramenta. Portanto, não resolve todos os problemas, mas resolve alguns. Portanto, o que eu procurei fazer para esta hora, para estes 40 minutos, ou meia hora da apresentação, um pouco mais, foi sistematizar em cinco técnicas, cabe nos dedos da mão, não é, para preservar o que publica na web. Cada pessoa em concreto, cada investigador, que pode experimentar nos seus próprios trabalhos como é importante e interessante guardar esses conteúdos. Eu refiro aqui o recio, está ali ao lado do arquivo o recio, uma infraestrutura para as maneiras de dados digitais deu um grande impulso ao trabalho no arquivo, desde logo fornecendo pessoas para trabalharem lá. Eu primeiro trabalhei no recio, depois fui lá a trabalhar. O encarregado das recolhas da web, o Pedro Gomes, o engenheiro Pedro Gomes, que recolhe atualmente a web nacional, também começou no recio. O desenvolvedor da interface do arquivo, Vasco Rato, também trabalhou no recio. E, portanto, o recio criou, forneceu pessoas e forneceu também uma equipa de investigação que começou a experimentar a usar o arquivo. Eu, na semana passada, estive em Marcelha, num encontro com pessoas de universidades francesas, americanas, inglesas e outros países europeus, que usam na sua investigação arquivos da web para sustentar essa investigação. Portanto, eu invoco este evento para dizer que, como tudo isto tem a ver com a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade de Lisboa, que é ligarem a um arquivo da web. Portanto, eu tinha escrito, no meu propósito, que era o objetivo desta pequena formação, era gravar os resultados da investigação publicados na web para serem preservados num arquivo, num arquivo .pt ou num arquivo pessoal do investigador. Portanto, e o que é que neste contexto se consideram dados, resultados de investigação? Neste contexto são os websites dos projetos, notícias em jornais sobre os projetos, uma espécie de web clipping do que se vai falando nos jornais, mas também em postos em redes sociais, em que os projetos, os resultados, as apresentações dos investigadores são divulgados. Tudo isso é material que, no meu ponto de vista, tem interesse preservar, ter uma cópia disso em algum lugar e, se possível, em vários formatos. E, inclusive, os resumos de páginas de entrada em editorias ou repositórios, onde foram publicados artigos científicos. Os resultados da investigação, em Portugal, procuram aqueles financiados pela FCT e por outros fundos europeus, procuram, têm de ser disponibilizados em acesso aberto, portanto, já têm os seus meios de preservação, os seus sistemas, mas se for possível ter também uma cópia daquela página e daquele contexto em que havia um resumo de um artigo científico, portanto, isso acrescenta valor para a memória futura de um projeto ou do currículo do investigador. Portanto, eu vou fazer uma breve apresentação do arquivo, que já conhecem, mas faço sempre isto, porque parte do princípio que não é obrigatório para a gente conhecer o arquivo. Apresento as cinco técnicas e depois deixo um espaço para questões finais. O arquivo, em primeiro lugar, está acessível na web, em https, dois pontos, barra, barra, arquivo.pt. Esta informação parece banal, mas às vezes as pessoas ouvem falar de um arquivo e pensam primeiro num lugar, não, este arquivo é um arquivo da web, que também está disponível na internet, na web, basta entrar lá sem qualquer palavra para se aceder. Coisa que não acontece com arquivos de outros países. França, Alemanha, Inglaterra, nós acedemos ao arquivo, mas depois não conseguimos aceder aos conteúdos que lá estão. No arquivo.pt, nós conseguimos aceder a toda a informação, portanto, numa perspectiva muito próxima do acesso aberto. Portanto, o arquivo, como já foi dito, é um serviço da FCT. E, a partir de 2013, quando era Dom Mico e passou a ser integrado como serviço da FCT, ficou na casa certa, ou seja, na casa da investigação, na casa que dá suporte à investigação, e a sua missão, para quem às vezes procura saber qual é a legitimidade, ou está consagrada neste decreto de lei, de uma forma muito geral, mas muito adequada ao que pretendemos fazer, que é preservar a internet portuguesa, para a memória e para a investigação. Mais ou menos por estas palavras. E, portanto, as instalações físicas também são abertas, tal como o arquivo na web. Visitem-nos quando tiverem oportunidade ou agendem uma visita, que nós temos todo o gosto em receber-vos na Avenida Dura Vila, em Lisboa. Vou fazer agora algumas demonstrações, com vídeos curtos. Por exemplo, o arquivo tem esta função. Eu aqui tenho o site da FCSH, tal como era ontem. E agora, o arquivo permite-me olhar para trás no tempo e ver como era o site da FCSH, em datas diferentes, porque os arquivos da web são estes mesmos, gravam numa determinada data e depois conseguem apresentar uma timeline do que gravaram. Neste caso, fomos para 1997, a primeira página. Eu aqui vou focar-me, porque estamos neste tema, nas habilidades da investigação. E reparem como esta informação tão singela, no formato de um website antigo, como é interessante e como já nessa altura, as pessoas que editavam a site da FCSH davam importância às unidades de investigação, destacando a sua multiplicidade e a diversidade das suas unidades de investigação. Continuando esta viagem no tempo, podemos usar esta metáfora para designar este serviço que o arquivo presta. Se formos, por exemplo, mais para diante, para 2014, vemos como a dimensão da investigação, não apenas do ensino, mas agora da investigação, está cada vez mais valorizada. Vamos ver ali que já está uma organização diferente, que se diz que a FCSH é a maior, tem a maior e mais diversificada quantidade, assim, de unidades de investigação. Portanto, uma vez mais, a investigação é em destaque. E se agora experimentarmos ver como é que os centros de investigação se apresentavam nessa altura, vemos que eles se apresentam com os seus princípios, com os seus objetivos e também com o seu website. O website das unidades de investigação é aquele espaço próprio de cada unidade em que a unidade se apresenta, uma unidade de investigação, um centro de investigação, se apresenta à comunidade com todas as suas atividades, com as pessoas envolvidas, com todos os seus eventos. Portanto, e o site de uma unidade de investigação, no arquivo, tem esta característica que é, no arquivo do .pt, um site que, quando lá está, tem uma data associada. Tem sempre o seu link, mas depois tem uma data, que já vamos ver melhor. E apenas a única diferença é que desta vez está arquivado e está a ser servido por um arquivo da web, que é o arquivo .pt. E, continuando esta nossa viagem no tempo, confesso que não foi de propósito a escolha deste centro. Podias ter escolhido outros para exemplificar, mas julgo que o sentimento é o mesmo. E, reparem, se nós formos ver bem como é que as coisas foram gravadas, quando damos lá uns cliques a mais, verificamos que nem todas as páginas foram gravadas. E, daí, hoje, estar a trazer para esta ação de formação, para este webinar, a importância de preservarmos e darmos atenção aos nossos sites para que eles fiquem o melhor possível gravados. Vou passar agora à pesquisa. O arquivo .pt tem uma pesquisa bastante boa, comparado com outros arquivos que não a têm. Permite pesquisar por palavras. Eu aqui introduzi uma expressão complexa, literatura escrita por mulheres. Foi um projeto do IELT. Isto não é tão poderoso como a pesquisa no Google e outros motores de busca. No entanto, para pesquisas em palavras mais simples, funcionam muito bem. Portanto, quando nós pesquisamos, obtemos uma lista de resultados. E, para esses resultados e para cada página que abrimos, está associado um conjunto de metadados. Eu aqui apresento-os para as pessoas que têm interesse nos metadados e em processamento de metadados até de forma automática. Nos detalhes técnicos de cada página, é possível extrair o texto e outras coisas mais que podem explorar aí nas opções no botão esquerdo, mas não me vou deter disto. Vou, antes, continuar a apresentar as potencialidades da pesquisa no arquivo. Uma delas é a pesquisa por imagens, porque a pesquisa por imagens, às vezes, é um auxílio à pesquisa. Nós, mais depressa, gostamos de pesquisar por imagens do que por um texto. Às vezes ajuda. A pesquisa ajuda a desprestar um assunto. E uma palavra importante. A pesquisa não é como nas bibliotecas em que a linguagem é controlada. É uma pesquisa livre. Portanto, não estejam à espera de uma ontologia por detrás. Este que estão aqui a ver no vídeo, e que eu cliquei, é um botão que tem aí de pesquisa no arquivo, que se chama Narrativa. Estamos a pesquisar pelo tema Literatura Escrita por Mulheres. É uma expressão demasiado complexa para o arquivo processá-la em tempo real, como é o que ele está agora a fazer. Portanto, uma pesquisa para gerar uma narrativa de notícias ao longo do tempo sobre este tema demora tempo e só funciona se ele conseguir encontrar informação suficiente para gerar uma timeline. Se experimentarem com uma palavra Rio Tejo, por exemplo, ou o nome de um político, Obama, ou António Costa, provavelmente vão encontrar, vai ser possível este serviço externo, que ganhou o prémio Arquivo.pt 2018, conseguir gerar uma narrativa. Eu só referi este serviço porque está lá na interface do arquivo para poderem explorar. O serviço Narrativa, aquele terceiro botão. Muito bem. É importante nisto tudo, nesta parte introdutória. A parte mais importante na web e também no arquivo da web é o chamado URL, portanto, o Uniform Resource Locator, o identificador de um conteúdo na web, ou seja, o endereço de uma página. E aqui veem como é que é um endereço típico num arquivo da web. Num arquivo da web, um endereço vem sempre datado, vem com um carimbo temporal. Com um timestamp, como se diz na expressão inglesa. Neste caso, veem que a página do CSM, está no site do SSH, é um subdomínio, no arquivo da web, aquela que vimos há pouco, tem um selo temporal. Foi o dia, a hora, o dia e a hora em que a página foi gravada pelo arquivo .pt. E é um conjunto de treze dígitos que, lendo da esquerda para a direita, significa primeiro o ano, o mês, o dia, a hora, um minuto e o segundo. Portanto, esta página do CSM que vimos há pouco foi gravada no dia. Vejam se conseguem, é um bocado difícil de separar os números, mas conseguimos no dia 3 de maio de 2022. Às 7 e 23 minutos da manhã e 38 segundos. É importante para, por exemplo, postos do Twitter e outras coisas, às vezes de um segundo para o outro as coisas mudam. Portanto, este conjunto de algarismos é a data. E podemos usar este endereço para referir um conteúdo arquivado. Podemos usá-lo num arquivo científico, podemos usar no nosso portfólio, podemos usá-lo para fazer listas de conteúdos preservados de um projeto, etc. Portanto, do lado direito, o endereço de um conteúdo, não é? Ao meio, a data em que foi gravada. E do lado esquerdo, o serviço que está a fornecer essa página, neste caso, é o arquivo .pt, através de um software chamado WebEc, como os arquivos da web, que faz a reprodução desse conteúdo. Reparem que no Internet Archive, que é o maior arquivo da web do mundo, o arquivo americano, a estrutura é a mesma. Se forem lá procurar a página do CESAM, mais ou menos naquela data, neste caso é no outro dia, é no dia 29 de maio, a estrutura é a mesma. É o conteúdo, a data, e depois aqui do lado esquerdo, o serviço que está a disponibilizar este conteúdo, que é o Internet Archive. Muito bem, eu vou continuar, então. Vamos aqui, propriamente, para as técnicas. Primeira técnica. Muito simples. É em grau de dificuldade da mais simples para a mais complexa. São cinco técnicas, cinco ações, para preservar os seus conteúdos na web. A primeira, sugir a sites para serem preservados através do formulário. O arquivo.pt tem um formulário e o endereço é arquivo.pt barra sugerir, por exemplo, e serve para sugerir sites que o arquivo .pt desconhece, que estão noutros domínios que não sejam o .pt. Como o próprio nome indica, o arquivo .pt grava sites que terminam em .pt. Nós pedimos uma lista, a associação de INS, que é quem gera o domínio .pt, eles dão-nos a lista dos sites existentes e ativos em Portugal em .pt, colocamos a gravar. Acontece que aqueles que não são .pt, nós não conhecemos, e, portanto, os seus autores devem, para os gravarmos, enviar-nos um endereço, podem enviar centenas de endereços que acham interessantes, de sites inteiros, ou de páginas em particular, para nós colocarmos nas nossas listas. Aqui uma pequena demonstração. este site de um projeto, termina em .pt, vai ser submetido neste formulário de que vos falei. Apenas colam lá o endereço que querem gravar. Esta é uma conferência, o ciclo de literatura e escrita, por mulheres. Colocam lá um mail para depois vos darmos feedback. Podem fazer uma breve descrição de que é que se trata e nós gravamos. Eu já estou inscrito na mailing list do arquivo e recebo todas as notícias. e aconselho também a fazê-lo cada um quando envia uma sugestão. E é assim esta demonstração. Portanto, muito simples. Primeira ação. Criam um site. Enviam o arquivo para o arquivo lançar nas suas recolhas trimestrais. Portanto, enviem sites ou páginas de qualquer domínio, língua ou tema. Nós também gravamos sites em línguas desde o árabe até aquelas línguas orientais só para perceberem que sobre qualquer tema até mesmo páginas do vosso gosto pessoal que não tenham diretamente a ver com a investigação podem sugerir. redes sociais, vídeos e outros recursos têm limite de gravação porque, como é um formulário aberto poderia haver ataques através desse formulário carregando o excesso de conteúdos para gravar e estas sugestões, como vos disse são colocadas nas recolhas trimestrais. Primeira ação. Sugerir. Segunda ação. É muito fácil também gravar páginas no arquivo .pt com o SafePageNow. O SafePageNow foi um serviço dos melhores que o arquivo criou ultimamente muito útil à comunidade o endereço é arquivo.pt barra SafePageNow e faz isto grava páginas na hora por exemplo e aqui vou mostrar-vos como está escondida naquela barrinha do menu à esquerda grava páginas ou mesmo no rodapé da página têm um campo de formulário só precisam para gravar as vossas páginas de pôr lá o endereço da página que querem gravar ou do PDF ou do outro documento e simplesmente começam a gravar estão a ver ali gravando depois tudo aquilo em que começarem em que clicarem fica gravado neste caso este ciclo que já é o quinto a quinta edição literatura escrita por mulheres tem várias páginas em cada clique que eu dou o que está a acontecer é que lá atrás o conteúdo está a ser diretamente gravado no arquivo.pt e não tem que preocupar-se com mais nada já sabem que fazendo isto o mais provável é que tenha ficado uma boa cópia no arquivo.pt eu digo o mais provável porque por vezes os sites têm conteúdos que não são fáceis de gravar como os vídeos imbebidos algumas redes sociais mas isto que eu estou aqui a fazer é mostrar-vos é algo que podem imediatamente fazer aí no negócio de computador experimentar a ver se isto funciona ou não não sei como é que o serviço está a funcionar hoje às vezes isto é um serviço aberto à comunidade por vezes fica um pouco subcarregado se não funcionar logo experimentou noutra hora mas isto é um serviço muito útil para guardar as vossas páginas até quando vão num transporte público no vosso telemóvel basta colarem lá o link e quando termina fecham e assim podem fazer outra gravação vantagem deste deste safe paginal e foi essa a razão porque o mostrei logo no princípio não precisa de instalar de instalação de software grava diretamente no arquivo e os conteúdos ficam acessíveis em 48 horas isto é muito bom para nós termos depois um feedback do que gravámos porque como diz ali não precisa de software de instalação ou seja não há nada do vosso lado e portanto o feedback que têm na hora de gravar é muito pouco é só aquela coisa aquele botão vermelho a dizer que está gravado e depois aquela caixa a dizer que terminou a gravação mas não têm outro feedback é uma vantagem não têm que instalar software mas depois terão que verificar da vossa parte se ficou bem gravado se não ficou procurem outro método ou contactem-nos a segunda técnica já está vamos para a terceira técnica de gravação que é gravo as ligações citadas em artigos científicos ou técnicos com o Citation Saver não sei se já ouviram falar deste serviço Citation Saver eu só falei dele no encontro nacional de bibliotecas universitárias na BAD no Algarve na Universidade do Algarve eu falei lá do Citation Saver que foi um serviço que foi lançado este ano portanto é um serviço ainda ainda a começar e a e a ser anunciado à comunidade portanto isto é quase isto é praticamente uma estreia é das primeiras vezes que eu falo deste serviço e é muito interessante reparem Citation Saver primeiro revela a preocupação que o arquivo tem e tem tido com a produção dos resultados científicos dos investigadores o arquivo .te é um serviço da FCT a sua primeira missão é gravar o resultado da investigação e porque não criar algo que grave as referências a conteúdos da web que os investigadores por vezes inserem nos seus artigos ou nos seus relatórios e assim é o que é que acontece com este serviço é um serviço que está todo do lado do arquivo não precisam instalar nada como o CESPASNOW tem este link arquivo.pt barra citation saver inseremos conteúdo neste caso pode ser um pdf ou txt o texto e vamos processar aquilo e tudo o que começa por http qualquer coisa ou seja tudo o que é um link para a internet nós vamos lá e fazemos uma cópia desse conteúdo que significa que ao menos num lugar eles ficam gravados isto aqui é um resumo do que estou a dizer que espelha uma realidade que é os artigos científicos citam conteúdos que estão publicados na web percebemos o que é que acontece é essas páginas citadas passado uma ano a dois ficam quebradas e o site citation saver grava tanto quanto possível os conteúdos citados eu repito tanto quanto possível às vezes não se consegue porque a web é muito complicada e tem coisas que não se conseguem gravar há que aceitar essa limitação e qualquer investigador pode submeter o texto ou o documento pdf onde esses links se encontram vou continuar então com uma pequena demonstração vídeo que expressa este mesmo que eu acabei de dizer por exemplo fui aqui ao recape e pesquisei fcsh repositório institucional da fcsh ou da universidade de novo comecei logo pelo primeiro artigo que expressa bem isto que eu acabei de dizer o primeiro artigo é este estudo comportamentos proambientais numa sociedade de consumo e há lá um pdf e sabemos o que acontece em muitos pdfs em muitos estudos este também tem referências e nas referências aponta para conteúdos da web vamos ver a primeira a primeira fui ver o que é que estava a acontecer pronto a primeira já não existe já vamos tarde demais não conseguimos gravar vamos ver a segunda a segunda referência aponta para um resumo no Cielo na plataforma Cielo de acesso aberto um resumo do artigo cá está uma página que vai ser gravada através através deste site a Shunt Saver e que vai guardar memória este link por exemplo a um blog post que é referido que é referido neste estudo e assim por diante veem e é este caso é este caso que é típico o que é que eu preciso vou copiar o link daquele pdf e o primeiro método para eu gravar para eu gravar automaticamente estes conteúdos submetentes ao arquivo é copiar o link onde eu encontrei esse pdf neste caso foi no Rune portanto no repositório institucional da Universidade Nova coloquei lá o link do pdf no formulário do arquivo no arquivo.pt barra site a Shunt Saver e está submetido o segundo método é fazer o upload do fecheiro como eu tinha este pdf no meu computador também e às vezes temos pdfs no nosso computador dos nossos trabalhos eu fiz o upload do pdf e o site a Shunt Saver consome e ingere esse pdf e vai processá-lo posteriormente terceiro método é o método de inserir texto inserir texto pode ser um documento de TXT mas também pode ser cópia e cola neste caso eu copio aqui um conjunto o texto do artigo e colo aqui e o arquivo vai processar tudo o que começa por HTTP ou qualquer coisa os DOIs e tudo e vai tentar fazer uma gravação da página em que essas coisas são referidas no caso dos DOIs às vezes apontam para artigos científicos publicados em editores umas são de acesso aberto e tem lá o resumo e outra informação outras não são de acesso aberto mas também tem lá o resumo isto varia muito umas consegue-se gravar outras não mas pelo menos fica o contexto em que fica qualquer coisa relacionada com o que o artigo faz referência no fim no nosso ponto de vista este serviço que o arquivo presta à comunidade é muito útil para sustentar a investigação para fortalecer os artigos porque imagina um artigo um artigo científico ou a técnica cita referências que depois não são não é possível comprovar que existiram fica enfraquecido no seu caráter científico assim ao menos fica um rastro fica qualquer coisa que recorda o que é que existiu e onde é que aquele artigo esteve publicado isto é que é uma questão como estão a ser preservados os resultados dos projetos de investigação que são conteúdos publicados na web da parte do arquivo desde 2015 está a haver um esforço adicional para preservar os artigos científicos e os resultados da investigação científica em Portugal e com financiamentos da União Europeia atualmente na FCT foi criado já há dois anos porque antes não existia foi criado um campo no formulário para nos relatórios finais os autores colocarem lá os links dos seus sites e os links de conteúdos relacionados com o seu projeto já não é mau nós vamos lá periodicamente recolhemos esses links que os autores colocaram e gravamos em 2019 e 2020 nós fizemos e 21 também nós fizemos uma recolha exaustiva dos projetos do H2020 e também dos projetos que foram financiados pela União Europeia desde o FP4 ou FP7 porque nem a União Europeia na sua base de dados o tinha feito então elas tinham lá o Excel o nome do projeto com a referência com até a descrição do projeto mas não havia uma coluna para dizer qual era o site do projeto e essas coisas relacionadas com conteúdos da web o arquivo acrescentou essa coluna descobriu automaticamente através de pesquisas automáticas e em grande escala de processos automáticos que sites é que ainda existiam acerca desses projetos e fiz uma recolha massiva desses projetos podem encontrar informação no arquivo sobre esse trabalho de recolha dos projetos do H2020 não me vou deter aqui mas gostaria de referir que o arquivo fizesse esse esforço terminei a terceira técnica vamos para a quarta técnica estamos a 10h41 estamos bem atentos a quarta técnica para preservar os seus conteúdos na web é aquela que foi falada no princípio coloque os sites em fim de vida no memorial do arquivo o link é arquivo.it barra memorial tem a informação promenorizada nessa página e aqui está um pequeno resumo e também da explicação de termos criado este serviço sites de projetos de conferências de iniciativas em fim de vida é para aí que se destinam sobretudo e em primeiro lugar o memorial do arquivo que como disse é um serviço focado em primeiro lugar para os sites para para a investigação em Portugal o dono do site mantém o domínio que passa a apontar para o arquivo os sites continuam a aparecer nos motores de busca e os seus conteúdos permanecem acessíveis no arquivo porque um site antigo tem software antigo e o software antigo tem vulnerabilidades porque entretanto a versão do sistema operativo mudou a versão do WordPress por exemplo mudou e então para atacantes é ótimo e o que os gestores dos sites nas universidades fazem é desligar esses sites então em vez de os desligar o que acontece é que é possível da parte da organização fazer um pequeno redirecionamento apenas manter o domínio do website que é um pequeno registro que não custa nada a fazer só que em vez de apontar para uma máquina velha antiga desatualizada suscetível a ataques passa a apontar para o arquivo .pt onde foi feita uma recolha o melhor possível do site em determinada altura e que pelo menos vai dar aos utilizadores os conteúdos que é possível ver sem que haja qualquer perigo para a instituição nem para nem para os sistemas aqui tem um exemplo eu não tenho a certeza se conseguimos agora ver um poderei aqui tentar simples arquivo.pt barra memorial está a correr bem aqui encontram informação e reparem estes são sites que já foram para o memorial isto é um trabalho de colaboração entre a organização e nós porque implica que entre nós façamos uma recolha bem feita do site o melhor possível ver se satisfaz ver se se o site como está gravado ficou bom vou experimentar aqui este primeiro porque é que acontece o seguinte mantém o domínio eles continuam a manter o domínio isto como é um subdomínio é grátis ou seja todos os sites de FCSH que são subdomínios não são pagos o departamento de informática apenas precisa lá gerir duas ou três linhas de código mas o subdomínio é grátis não há custo e então tem esta página aterragem este exemplo de aterragem para avisar que a pessoa vai ver uma versão arquivada a pessoa clica e vai o que está a acontecer é que é um redirecionamento para a melhor versão que conseguimos gravar no arquivo.t o que é ótimo a organização ficou livre de preocupações já não tem comanda de um site e o site continua gravável os conteúdos continuam acessíveis satisfatoriamente acessíveis com alguns limites os sites às vezes têm vídeos do youtube imbedidos às vezes têm mapas informação geográfica às vezes têm bases de dados isto depende do que a organização o dono do site acha razoável portanto cabe ao nome do site dizer se este site fica bem no arquivo no memorial ou se como tem ainda uma base de dados precisa de outra solução e não vai já para o memorial mas a solução é esta e isto é uma coisa que tem que ser pedido pela organização pelo dono do site portanto peçam logo que logo que puderem logo que vou voltar aqui à minha apresentação sem me dispersar aqui era aqui que eu estava desculpa 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 cá está regressamos à nossa apresentação e àquela técnica número 4 que é usar o memorial do arquivo se têm sites antigos peçam para ficar no memorial do arquivo nós ajudamos a tratar isto a tratar isto quer com o núcleo de desenvolvimento a IDF-CSH quer com a própria informática se for preciso temos instruções para tudo e devo dizer-vos que o maior trabalho que tivemos até agora nisto foi espantoso foi com a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa este mês eles colocaram no memorial do arquivo 90 sites 90 sites antigos pequenos sites que depois eles vão desligar o servidor e portanto ficam a apontar para o arquivo numa versão bastante satisfatória o quinto o quinto a quinta técnica é algo que muitas pessoas já conhecem e que eu exprimo nesta frase que é arquivar a web faça você mesmo até agora tivemos a ver serviços que o arquivo .pt disponibiliza que não precisam de instalar software que não precisam de instalar software só precisam de usar este serviço ou entrar em contacto com o arquivo o safe paginal o site action saver aquela sugestão de sites e também aquela do do memorial do arquivo e esta arquivar a web faça você mesmo nós temos dado formação sobre isto eu vou deixar-vos aqui um link para o youtube já vos passo o link daqui a pouco para poderem ver isto melhor explicado mas consiste numa explicação que nós damos como as pessoas podem instalar no seu computador uma ferramenta do melhor que há atualmente e que é usado no arquivo .it nos arquivos da web do mundo inteiro ou em vários não digo do mundo inteiro ainda não porque é uma ferramenta que só o ano passado é que teve o apoio finalmente da maior organização da preservação da web que é o International Internet Preservation Consortium nós estivemos na Holanda este mês reunidos e estiveram connosco os autores desta ferramenta do webrecorda.net que é uma ferramenta que qualquer pessoa pode instalar no seu computador para gravar as coisas num formato normalizado porque há outras formas de gravar conteúdos da web no computador mas depois ou é um print screen ou é um HTML que depois não funciona fora do contexto etc isto é a formação que nós damos é a quinta técnica que eu incentivo os caros ouvintes a experimentarem que é experimentarem com as próprias mãos a aprenderem porque é desmistificarem este processo do que é um sítio web como é que se grava como é que se reproduz mais tarde como é que eu posso criar o meu dataset o meu conjunto de dados para o meu estudo sobre um jornal sobre qualquer coisa como é que eu posso fazer o meu web clipping no meu computador com a minha própria recolha de conteúdos web portanto o que nós propomos nas formações é isto é gravar com com uma ferramenta com uma extensão que é a archive web page guardar armazenar num formato e o formato não é pdf não é jpeg é wrc portanto formato web archive formato de arquivo da web e depois reproduzi-lo apenas escrevendo no browser replay web page escrevendo no browser replay web.page vão ver que ela há uma ferramenta que permite fazer o upload desse fecheiro que gravaram e reproduzir neste contexto muita de referências rápidas estas técnicas eu não terei muito tempo para desenvolver esta esta habilidade esta técnica mas tenho ainda tempo para mostrar de que ferramenta é que se trata é simples colocam no vosso browser este link que é https webrecorder.net e encontram esta página onde esta ferramenta se obtém que é uma extensão de browser para quem está habituado a instalar coisas no computador não é difícil para quem não está é algo bastante difícil tenho feito os meus tutoriais para outras pessoas e perdemos muito tempo perdemos ou ganhamos na minha perspectiva ganhamos muito tempo a instalar a extensão archiveweb.page mas na minha perspectiva eu acho que ganhamos e por isso vou dedicar aqui um minuto e tal a mostrar como é que se faz é muito simples vamos ao nosso computador isto funciona no Chrome quem não tiver o Chrome e tiver o Safari terá que instalar terá que instalar o Edge no seu iOS mas podem experimentar isto no Chrome ou no Edge em computadores procuram webrecorder.net e neste conjunto de ferramentas que é arquivo da web para todos é uma ferramenta aberta não precisam de pagar é uma suite que tem outras ferramentas mais desenvolvidas que seguramente podemos mostrar como é que funcionam esta para reproduzir e esta para gravar sites todos de uma vez não interessa o que nos interessa é o Archive Webpage é uma extensão clicam ali Archive Webpage e vão obter isto isto é o percurso deles clicam Archive Webpage e são convidados a instalar a extensão no vosso Google Chrome no vosso browser instalam e o que vai acontecer é que quando instalam vão adicionar uma extensão são aquelas coisas aquelas ferramentas que aparecem na parte de cima do nosso browser para ficar visível tem que abrir aquela coisa em sinal de puzzle e colocar ou um alfineto ou um sinal em forma de olho para ficar sempre visível aquela extensão abrem e pronto já tem a ferramenta pronta para utilizar isto é uma apresentação muito breve desta ferramenta vou deixar-vos só com esta pequena demonstração e com esta ou outra que é como é que isto funciona é muito simples já instalaram a extensão Archive Webpage a técnica é abrem a extensão Archive Webpage entrando ali pela casinha criam uma pasta para a vossa gravação porque vão gravar uma página que vos importa eu aqui estou a fazer uma demonstração criei uma pasta e depois carregam num botão azul nesta extensão as gravações é tudo o que é um botão azul clicam aqui por exemplo numa página este é um exemplo que eu tenho usado em várias demonstrações e este exemplo foi da Câmara Municipal de Sines que está a colaborar conosco num projeto piloto interessante em que eles próprios gravam os conteúdos que dizem respeito a Sines que dizem respeito à Câmara Municipal e à região de Sines gravaram e está gravado no próprio computador gravaram 4 megas esta extensão Archive Webpage gravou e agora vamos ver a página como veem está gravada em uma página histórica já foi gravada em 8 de 6 de 2022 aquilo em que eu não gravar aquilo em que eu não clicar peço desculpa não fica gravado portanto esta ferramenta é uma gravação clique a clique muito semelhante ao Archive muito semelhante ao Safe Page Now aliás nós criámos o Safe Page Now depois de termos experimentado esta ferramenta e visto como era muito útil as pessoas terem algo para para fazerem as suas gravações portanto muito brevemente e teve que ser assim eu fiz esta demonstração mas vou deixar-vos vou deixar-vos o link para poderem ver uma explicação pormenorizada de como é que isto se faz portanto fica a referência da técnica para gravar e fazer um clip das vossas páginas que é utilizar a extensão Archive Web.page eu não sabia como é que como é que ia correr esta esta apresentação porque estava pendente de de algumas coisas da parte do arquivo que deviam ficar disponíveis e por isso acrescento a estes slides que vão ver abaixo mas não se importam porque eu quero dizer-vos quero mostrar-vos em primeira mão a gravação e ou melhor os conteúdos publicados no facebook abordar só rapidamente este assunto por uma razão simples as organizações a FCH também e outras universidades empenham muito tempo e recursos humanos em produzir recursos para as redes sociais para o twitter para o instagram para o instagram e para o facebook algumas dessas redes não são gravadas o facebook conseguimos gravar mas não conseguimos reproduzir significa que se produz conteúdo para lá e depois não se consegue não se consegue reproduzir e então como não se consegue reproduzir eu acho que do ponto de vista da preservação e do ponto de vista de ter de reporting e de ter os dados do nosso lado o melhor possível há uma forma que hoje quero apresentar em primeira mão aqui de obter uma lista de uma forma muito rápida de todos os postes que uma organização produzia e publicou no facebook eu vou passar aqui este vídeo demonstrativo porque ao vivo pode não funcionar então é assim no facebook as organizações publicam os seus conteúdos e por vezes exclusivamente no facebook sem ter uma cópia no outro lugar desses conteúdos o que do ponto de vista da preservação é mau porque estamos a entregar os conteúdos a uma plataforma que no seu modelo de negócio é tendencialmente fechado e que depois não permite ao produtor obter uma cópia dos dados no contexto em que foram publicados no entanto é possível obter alguma coisa antigamente era possível obter um HTML com todos os postos agora pelo menos é possível obter uma lista é simples e vou vou colocar isto no princípio em primeiro lugar basta eu saber o o link o endereço do canal do facebook o canal do facebook que eu quero gravar neste caso facebook.com barra nova fcsh este é o canal do facebook da nova e eu não fiz login aliás é uma recomendação não fazer login quando gravamos redes sociais para não guardar dados de perfil e é isto que nós fazemos no arquivo gravamos como qualquer outro conteúdo depois de de obter aqui o que eu vou fazer é o seguinte entre no canal facebook facebook da nova fcsh carrego f12 f12 levanta a cortina sobre o que é uma página de facebook vemos o código o f12 vai nos mostrar o código que estará por trás de uma página e dentro desse código vamos clicar naquela barriga naquele botão em baixo consola a consola que nos vai que nos vai mostrar todo o código que uma página de facebook entrega ao nosso browser descarrega no nosso browser quando eu por exemplo rolo os postos do facebook que é o que eu vou fazer vou rolar os postos o que eu tenho que fazer a seguir é aplico um filtro que de todo aquele código que ele me deu me vai retirar apenas o endereço dos postos do facebook que eu obtive portanto rapidamente só rolando alguns postos eu fiquei com uma lista automaticamente com uma lista dos postos de facebook que a organização produzia e se eu escolher um desses postos uma ideia desses postos para ver no facebook mesmo o facebook sendo uma plataforma fechada eu consigo ver que este posto foi feito pelo FCH em tal dia e que tinha determinado conteúdo eu acho isto muito útil para as instituições poderem ter um relatório dos seus conteúdos publicados no facebook também é possível gravar os conteúdos do facebook usando o archive web.page ou também o self-page now desde que seja na versão mobile ou seja desde que eu saiba o id de um posto do facebook que começa sempre da mesma forma ali depois do posto daquela barra posto barra p posto facebook fd e depois tem id e depois tem começa sempre a ser um posto facebook mas se eu for a versão mobile do facebook e gravar não a versão de cima mas a versão de baixo é mobile isto já nós já conseguimos gravar e reproduzir reproduzir isto no arquivo .pt é uma solução para gravar conteúdos no facebook enquanto o facebook não fechar também esta hipótese deixo-vos assim com esta dica foi uma apresentação muito breve e agora vamos vamos passar ao que eu tinha pensado que era uma que era uma um tempo para questões daquilo sobre aquilo que acharem que acharem interessante ou das dúvidas que tenham obrigado muito obrigado Ricardo pela tua apresentação posso já te dizer que não conhecia o citation saver nem conhecia esta última ferramenta que estavas a mostrar do webrecorder.net para cá olha ok fiquei a conhecer por isso se alguém tiver perguntas podem fazer neste momento a Cátia até eles estão no ar que está com o manual se quiserem podem levantar a mão ou bem pôr questões no chat que nós depois colocamos ao Ricardo sim sim Cátia Olá bom dia muito obrigada pela apresentação eu infelizmente não pude assistir desde o início mas tenho aqui uma questão relativamente simples que espero que não tenha sido explicada anteriormente para não fazer repetir quando quando referiu o Ricardo quando referiu o arquivo dos sites em fim de vida referiu que não havia dificuldade na preservação do domínio porque o domínio era gratuito porque era um prolongamento do domínio da FSH certo mas nos casos de websites de projetos que não estejam alojados no servidor da faculdade e que imaginemos os investigadores pagam o domínio o alojamento externo o domínio de facto é pago e para se manter e para aparecer no Google como de facto acontece no memorial tem que continuar a pagar por exemplo o jornal o Corvo era um jornal local era um projeto de jornalismo que publicava notícias da rua notícias de local no caso em particular de Lisboa dos bairros a certa altura eles trabalharam naquilo há alguns anos e eles não são da rede RCTS portanto não são das universidades mas o dono do site a equipa que mantinha o site lembrou-se do memorial arquivo.pt pediu e fizemos essa experiência que foi gravámos o melhor que pudemos o site do jornal e eles continuaram a pagar o domínio teve que ser porque era .com e enquanto eles continuarem a pagar o domínio o domínio quem gera o domínio aquilo para acaso era uma empresa de alugueiro de domínios teve que fazer a tarefa de apontar para determinado link e o link é arquivo.pt barra memorial.pt no fundo é o serviço que nós temos para onde aponta e pronto e assim que acontece eles pagam o domínio e apontam para o memorial arquivo.pt quando eles deixarem de pagar o domínio o site está lá mas é naquele longo link naquele http barra arquivo.pt barra webac barra data barra etc que já não é uma coisa nem que aparece no google e que já é uma coisa que já não é tão amigável ou já não não conseguem decorar sim isso é algo por exemplo dos projetos desculpa cápia os projetos de investigação que devem ser sagados têm de sempre considerar essa situação que é fazer uma escolha se quer domínio autónomo e nesse caso por caso se quiserem usar o arquivo.pt e o memorial vão ter que continuar alguém vai ter que pagar o domínio ou então aloja logo aqui na faculdade e a partir desse momento não tem que ter essa preocupação mas isso é uma opção sempre do investigador e da equipa de investigação que tem que fazer essa escolha temos mais uma pessoa com a mão do ar é a Cecília e depois temos já uma questão também da Patrícia Hansen no chat mas como a Cecília pôs a mão do ar primeiro bom dia muito obrigada isto é um bocadinho tudo novo para mim então se calhar vou fazer perguntas um bocadinho há perguntas pardas ok pronto pode haver respostas pardas ok das técnicas as cinco técnicas apresentadas eu queria dar um exemplo prático é assim tenho um site na WordPress não pago de um projeto que no fundo é uma extensão de investigação mas é que é um projeto aberto à comunidade e realmente neste momento até passou à associação e vamos passar a pagar portanto o site que era não pago da WordPress fazia sentido guardá-lo de alguma forma eu queria saber qual é a técnica pronto qual é o site ainda tem alimentar cidades sustentáveis e assim que se escreve alimentar cidades sustentáveis ok pronto .wordpress.org não é se não me engano é a versão gratuita alimentar cidades sustentáveis depois é assim quando fazemos atividades muitas das vezes e lançámos um ebook em 2020 e ele foi divulgado em n sites bem uns 13 15 sites às vezes fazemos coisas que vêm na comunicação pública eu nunca me lembrei de gravar isso mas realmente no outro dia estava a precisar para provar o impacto do projeto e eles tinham desaparecido portanto pronto o que é que eu faço e a terceira é nós não vamos usar facebook mas acabamos de abrir estou a falar agora é uma associação alimentar cidades sustentáveis mas no site ainda não está porque vamos atualizar o site agora temos algum dinheiro e vamos passar passar a pago abrimos uma página do linkedin o linkedin é a mesma coisa que o facebook em termos de guardar postos ou não e pronto e são as três questões obrigada eu estava aqui a ver estava aqui a ver o alimentar encontrou encontrou eu acho que escrevi alimentar cidades sustentáveis a cidades sustentáveis ah ok deve ser só ok pronto encontrou a técnica para o primeiro não consigo vou pôr eu vou pôr se pode colocar no chat agradeço sim sim pronto em segundo portanto realmente é útil e felizmente conseguimos fazer isso hoje um app clipping da produção ou de tudo aquilo que é relacionado com determinado projeto usando o safe page now do arquivo que é o guardo de página na hora nós na altura quando fui para dar o nome damos o nome de safe page now porque o internet archive já tinha lá um botãozinho que permitia o arquivo americano que se chamava safe page now e que toda a gente se referia quando e perguntava porque é que nós não tínhamos um serviço igual nós damos o mesmo serviço damos o mesmo nome foi por essa razão portanto é útil dar sempre fazer sempre um app clipping dos conteúdos relacionados com o projeto guardando-os em diversos formatos eu acho que devem guardar printscreens devem guardar pdfs até há uma aplicação que se chama uma extensão que se chama já vês lhe go go full page que é uma extensão do chrome que imprime uma página inteira do site que estão a ver pronto em diversos sim sim em diversos formatos os vídeos aparecem nós temos vídeos gravados os nossos webinares eles aparecem pois os vídeos do youtube tem a mesma questão dos outros vídeos que são colocados numa plataforma os vídeos no youtube são um pouco fechados naquele sentido em que eles não dão o link para o vídeo original não dão o link para o mp4 eu que se eu publicar um vídeo no meu canal eu entro lá dentro na minha conta e ainda consigo recuperar o vídeo de volta mas uma pessoa de fora já não consegue recuperar os vídeos de fora portanto vídeos em páginas normalmente não se consegue reproduzir bem técnica só aqui uma nota sobre esta questão Cecília relativamente aos vídeos eu também tinha falado no ebook estão nas atividades se entrar nas atividades estão lá uma série de desde o ebook por exemplo tanto vídeos como ebook existe sobretudo para a questão nos ebooks ligados estes projetos é importante para além dos disponibilizar online eles para uma preservação a longo prazo eles devem também ficar em repositórios eles estão eles estão realmente estão pronto há instituições normalmente as instituições universitárias dispõem de repositórios para publicações ou algumas até também repositórios de dados mas não dispõem de um repositório próprio existem alguns repositórios disponíveis para a comunidade que podem ser usados para depositar esse tipo de material ligado que foi financiado ligado a projetos e por exemplo o de um outro que nós aqui também já falamos sobre isso e que pode ser uma boa opção para além de lá está isto quanto mais exatamente guardarmos nos diferentes formatos e nos diferentes quanto mais redundância melhor é essa a questão quanto mais se conseguir quanto mais se conseguir digamos salvaguardar e preservar melhor melhor é porque também os acessos podem ser diferenciados e as pessoas podem chegar lá aos conteúdos diferentes era só isso pronto vamos dar um exemplo no outro vocês até podem fazer uma conta ou digamos um repositório do vosso projeto e podem pôr lá os conteúdos do vosso projeto sim e também temos aqui temos muitos participantes por exemplo de câmaras municipais nesta sessão é possível por exemplo não tendo acesso a um repositório institucional ou de dados ou o que for a câmara municipal pode-se criar ela própria uma comunidade onde depois vai publicar é que por exemplo vai disponibilizar informação relatórios livros publicados pela câmara municipal disponíveis em acesso aberto e que tem a garantia que naquele repositório são preservados a longo prazo ainda que depois por exemplo o site pode ser atualizado e perder-se alguma informação mas não se perde as publicações porque estão nesses repositórios que têm grande sustentabilidade e portanto e por exemplo qualquer pessoa pode criar uma conta no Zenodo sim é gratuito e tem uma grande capacidade em termos de no Zenodo o limite de upload de ficheiros por cada digamos upload ou por cada registro são de 50 gigas que já é não é mal já é nada mal só uma pergunta acelida vocês agora que têm algum financiamento eu vou fazer uma pergunta um bocado tipo advogado de álcool eu disse já agora tem algum financiamento e querem passar para o plano pago do Artpress mas vocês vão também ter um domínio próprio ou querem manter o que têm é sim é que o financiamento é muito reduzido portanto a ideia era minimizar o trabalho deste upgrade não é pronto mas se calhar estamos abertos a outras soluções e outras propostas que são tantas vertentes de análise entre o conteúdo e a disseminação do conteúdo não eu estou a chamar a atenção pronto descobri aqui 6x9 eu sou investigadora de 6x9 ok então vou chamar a atenção a isto isto é já um alerta e fica já aqui o aviso até para os nossos investigadores a pessoas das nossas luís atenção vocês agora vão passar para o plano de pago atenção tem que pensar sempre e quando não houver financiamento vão poder fazer um rollback ou vão ficar ou digamos ou vão ter por exemplo funcionalidades que podem ser eliminadas ou está a perceber o que eu estou a dizer ou seja tem financiamento é pequenino é reduzido mas também tem que pensar que a longo prazo esse financiamento vai acabar ou vai se manter é sim isto é uma associação acabamos de constituir a associação a ideia é que a associação tenha vida não é? mas nunca se sabe nunca se sabe ok mas é curioso é curioso que este site foi desenvolvido até no âmbito de uma bolsa Verão Consciência em agora estou em 21 em outubro de 21 e nessa altura não nos foram dadas porque a candidatura tinha esta proposta de desenvolver o site e não nos foi dada nenhum cenário de outras possibilidades que não ser trabalharmos for free em plataformas como a Wordpress tanto quer dizer há aqui talvez uma certa falta de comunicação porque eu não sabia que estamos a falar de uma coisa que quer dizer está obviamente é um projeto de extensão não é um projeto de investigação científica pura e dura mas nunca foi dada essa possibilidade de alojar por exemplo na FTCH que podia ser não era mas que agora a passagem deve implicar quer dizer eu sou uma ignorante não é eu só entendo do desenho dos conteúdos mas sou ignorante em termos da gestão de páginas etc possivelmente agora essa passagem é muito mais complexa do que optar por um não é complexa da parte técnica desculpa estamos a fugir um bocado ao tema mas não é complexa do ponto de vista técnico a única coisa que pode interferir aí é a questão do domínio porque geralmente as coisas alojadas dentro da faculdade têm o domínio da faculdade ou seja seria alimentar necessidades sustentáveis .xsgrl.pt ok ok é a única coisa é o único problema que que se coloca é só porque por norma há uma posso dizer que há uma ou duas exceções muito específicas e com contexto muito próprio mas por norma não se aloja sites na faculdade que não têm um subdomínio da FSH faz sentido claro 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 tendo uma associação que tem pessoas de todo o país de todas as as afiliações pode ser complexo mas pronto se calhar isso era era para outra quer dizer então compreendemos de pôr-los ao wordpress.org é um pouco assim bom então vamos a última pergunta da Patricia que eu não sei se ela não está cá está está ela coloca esta questão obrigada acho que a questão dela tem a ver com a parte final digamos do 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 que é a questão dos posts do facebook uma vez que se guarda os posts com extensão há forma de continuar guardando automaticamente ou é preciso repetir a ação de salvar de tempos a tempos neste caso o exemplo que eu mostrei era pensar uma gravação um porquê porque se não for um um a minha experiência é que não funciona ou seja eu gravo com o archive webpages no meu browser passo scroll down portanto vou rolando a página verticalmente do facebook e o archive webpages vai consumindo toda aquela informação e e fica gravado eu consigo amanhã ir lá ver os postos que gravei mas depois a maneira como o facebook está feito depois quando eu retiro os postos a minha gravação lá do archive webpages daquele contexto ele já não me reproduz se eu enviar por exemplo a um amigo fora do meu browser já não funciona ou seja na prática na prática o que o facebook está a dizer vocês podem nós deixamos que isso fique aí um bocadinho no archive webpages mas fora fora do archive webpages no outro sistema já não funciona nós temos aqui um link tão grande tão grande os links dos postos do facebook são tão grandes com tantos parâmetros tão específicos que só funciona mesmo dentro do facebook então a solução que eu estive a ver porque isto toda a gente se queixa mesmo lá nos arquivos dos colegas dos arquivos da web é que não se consegue gravar o facebook apesar de gostarmos muito de o gravar porque tem conteúdos interessantes é gravar um a um é ter uma lista desses postos que nós temos e ter uma cópia em diversos formatos ter os conteúdos como se tinha dito pode ser em pdf mas para ter uma gravação no formato arquivo da web como aquela que eu disse um a um e no formato e na versão mobile portanto colocando aquele m ponto no princípio isto como é que está a ser usado agora foram uns alemães que trabalham em fact checking portanto uma agência de fact checking dpa fact checking uma agência alemã que utiliza e bem o arquivo .pt que é um serviço que pode ser usado por qualquer pessoa pelos cidadãos portugueses mas também pelos investigadores estrangeiros por exemplo eles o que é que fazem eles usam o arquivo .pt que é o único dizem eles no mundo que consegue gravar postos de facebook um a um mas grava e eu julguei que isto podia ser útil esta funcionalidade para já ter a lista eu vou colar aqui no no chat o filtro que o meu colega Vasco Rato criou para colocarem na consola primeiro para quem para quem está habituado a isto abrem o canal de facebook abrem abrem a consola e com os dois abertos vão à página de facebook vão rolando os postos porque à medida que vão rolando os postos o conteúdo vai sendo descarregado no browser e só depois no fim no fim da vossa captura do que quiserem recuperar da lista de postos colocam este filtro e este filtro vai limpar o código todo e só vai dar a lista dos IDs dos postos que é bom para ter uma noção do que é que uma organização publica com este método descobrimos descobrimos por exemplo há dias em poucos minutos que o arquivo desde 2018 a 2022 publicou 800 postos no facebook que dá uma média agora não me recordo mas ficámos com a noção de quantos postos tínhamos publicado em vários anos isto às vezes as organizações não se lembram do que é que publicaram e isto é muito interessante e agora depois de eu ter a lista naturalmente quando tiver tempo vou gravar um não sei se respondi não sei se respondi à sua questão um bocado longa mas não tenho outra forma de responder ela disse que sim pode ter que se gravar um um basicamente temos ainda uma última pergunta que da Silvia da Silvia Rosa que ela pergunta se os sites dos municípios normalmente são .pt e ela pergunta se estes são sites dos municípios pronto quando têm o domínio .pt são automaticamente gravados pelo arquivo .pt exatamente são automaticamente gravados de três em três meses e esta é que é a questão sites do município gravados de três em três meses normalmente é uma gravação insuficiente ou seja não espelha toda a atividade que o site do município costuma ter notícias novas destaques significa que os municípios no meu ponto de vista deviam sem grande custo fazer uma gravação mais granular dos seus próprios sites ou de algumas páginas dos seus próprios sites usando o arquivo webpages por exemplo com o self-paginal diretamente no arquivo para terem uma preservação de melhor qualidade e mais granular mais promenorizada da sua memória institucional do seu site foi o que aconteceu com o arquivo municipal de Sines que há dois anos para cá usa o arquivo webpages para gravar páginas do município por exemplo a página das notícias gravam periodicamente não sei mas atribuíram aos arquivistas podia ser à equipa de comunicação mas atribuíram a alguém a tarefa de periodicamente não de 33 meses mas de um período mais curto ir a determinadas páginas e clicar clicar nas notícias clicar na página inicial clicar em páginas que eles acham importantes e também fazem isso num acordo com a Rádio Sines e também gravam notícias que o site da Rádio Sines publica que são conteúdos locais sim ou seja o arquivo.pt como a maior parte até dos sites aqui da Zuliz e dos projetos ou seja fazem-se a recolha de 33 meses só que tem uma recolha com algumas limitações obviamente obviamente são 500 ou seja se no momento já demos esta sugestão de alguns casos de investigadores ou mesmo com a equipa gestão da Zuliz que por exemplo tem sites que querem desativar uma das possibilidades que temos dado é antes de fazer essa desativação uns dias antes ou antes tendo a certeza que não há a ver mais conteúdos é que falam connosco e nós pedimos o arquivo.pt para fazer uma recolha de alta qualidade uma hack que é o termo mais curto e a partir desse momento essa tal hack é uma recolha mais fina mais de solididade dos sites ou há outra possibilidade que é o próprio digamos investigador da UIC responsável por isso que faça essa recolha até manualmente com o safe page now ou por exemplo pode querer ver por exemplo no arquivo.pt na última recolha falta aquela página então vai àquela página e faz essa recolha do safe page now e também outra possibilidade que temos dado a Azul IGE também e dos projetos é a questão do memorial do arquivo.pt para manterem como os domínios aqui da faculdade se forem sublimidos da faculdade são gratuitos é uma maneira de preservar até para já manter o domínio dos motores e também manter digamos para referência de futura digamos o domínio ainda digamos ativo o site é que já obviamente é que já não está ativo mas está guardado arquivo.pt a combinação das duas ferramentas é muito útil nesse aspecto e acho que já não há mais perguntas creio que também não há mais perguntas eu só queria eu só queria dizer uma coisa final que é estando nós a falar no âmbito da RCH e das humanidades digitais estas áreas esta última técnica ou estas técnicas em conjunto tem um efeito secundário muito importante o primeiro é gravar as coisas ficam gravadas e fica para a memória futura exatamente o outro o outro efeito é é como é que é conseguir criar comunidade de prática à volta dos arquivos da web e portanto fazer com que as pessoas que vão olhando para estas coisas vão experimentando estas coisas comecem a perceber melhor de que é que estamos a falar quando falamos de conteúdos web a web desaparece mas não desaparece assim tanto se nós quisermos se nós cuidarmos e e a web é material fundamental para a investigação portanto um efeito secundário disto é que que os investigadores passem a integrar com mais confiança conteúdos da web nos seus estudos hoje em dia quem é que usa páginas web preservadas páginas web do passado nos seus estudos e na sua investigação por exemplo quando estudam história recente ou quando estudam alguns fenómenos sociais quem é que vai ao arquivo da web a recolher informação ainda pouquíssimos investigadores e lá fora já vemos pessoas a desenvolverem estudos também contando com os arquivos da web portanto este é o efeito secundário queremos queremos que as pessoas usem à vontade o arquivo .pt e que usem sabendo que têm aqui uma riqueza que outros que outros arquivos não têm por exemplo o arquivo francês eles têm o arquivo eles têm o arquivo mas está inacessível os investigadores só podem aceder ao arquivo vindo a uma máquina um computador em determinados lugares de França em determinadas bibliotecas regionais mas talvez isto é impensável do ponto de vista da eficiência mas tampouco o objetivo do ponto de vista da eficiência da investigação nós em Portugal temos tudo temos o arquivo disponível precisamos agora realmente que as pessoas vão ganhando confiança vão percebendo o que é que se trata para depois também integrarem com toda a confiança e contactem connosco se for precisar alguma coisa para explicar-vos melhor para integrarem estas coisas nos vossos processos de trabalho de investigação de preservação também nas câmaras municipais Sim, eu acho eu acho que digamos tem que se criar uma espécie de fluxo de trabalho e de prática de procedimentos que é que é um bocado o trabalho aqui de núcleo que temos feito com a Zulis que é quando alguém quer fazer um site a primeira pergunta que nós fazemos é quanto tempo acha que isto vai durar qual é a sua perspectiva de preservação longevidade que era uma pergunta que as pessoas não se faziam a experiência que temos de conversa com alguns investigadores aqui na FSH é que pensam muito num site web como um livro ou seja eu publico o livro ponho na prateleira daqui a 40 anos tiro um livro e posso consultar e as pessoas ainda pensam um pouco nos sites como isso eu lanço o site publico o site e pronto e agora fica em permanência internamente sem nenhum tipo de problema e de facto não é assim que a coisa funciona e o arquivo.pt é uma solução para digamos em certos casos é uma boa solução para exatamente para manter digamos essa informação e esse trabalho digamos acessível preservado salvo aguardado e acessível digamos pronto não vamos delongar mais já passou uma hora e meia quero agradecer a todos que participaram e a todas que participaram deste workshop que foi mais uma demonstração e apresentação recordo que temos o próximo que se não engano é dia 11 de julho exatamente que é uma terça-feira que é vai ser feito por o nosso colega o Bruno Almeida sobre os vocabulários da Infraestrutura Recil ferramentas para criar editar e digamos usar os vocabulários para ir na Infraestrutura Recil e convido-vos já a participar desse workshop que vai ser o último desta primeira temporada dos nossos workshops e sem mais demoras agradeço a todos e outra coisa que também quer dizer quem tiver aqui que seja investigador da FSH ou digamos um investigador integrado ou colaborador uma UI aqui da FSH pode assim contar com o Núcleo de Desenvolvamento Digital e Investigação para apoio resolver problemas aconselhamento qualquer dúvida ou problema de questão que tenham venham ter connosco que estamos sempre disponíveis e eu peço para o FSH ver